O Ezequiel, voltando aqui, que nós tratamos desse assunto com o vereador Evandro Weid, viu, João? O vereador Evandro disse que o PDT tá brigando pela vice, de fato, novo. Diz que quer a vice, tá aguardando aí as conversações. Rapaz, eu sombi hoje também, disse que o prazo que foi dado ao MDB aí, parece que o prazo já expirou. É, não, expirou, eu ouvi dizer. Então, o PDT tá atento, como disse o vereador Evandro Weid. Mas o Ezequiel conversou com o deputado estadual Henrique Pires sobre este assunto. E o Ezequiel vai trazer agora os detalhes dessa conversa, porque essa declaração do deputado estadual Henrique Pires, Ezequiel, é dada pouco tempo depois do presidente da executiva municipal do MDB, vereador Zenito, falar sobre a pré-candidatura que deve ser mantida do médico Paulo Márcio, a prefeitura de Terezinha, pelo partido. Boa tarde mais uma vez a você, Douglas, a todos aqui que nos acompanham. Declarações polêmicas, Douglas, justamente dele, o deputado estadual Henrique Pires, que há pouco tempo era também um dos pré-candidatos pelo MDB aqui, na disputa pela prefeitura de Terezinha. Ele conversou com a gente hoje sobre esse andamento da sigla. Ele que é, então, um dos mandatários do partido aqui na capital. Em conversações hoje com a nossa equipe na Assembleia Legislativa do Piauí, ele confirmou, sim, que o MDB continua mantida a sua pré-candidatura hoje com o doutor Paulo Márcio. Porém, ele nos disse que essa pré-candidatura talvez não se consolide até o final da caminhada, ou seja, até a caminhada partidária, essas disputas partidárias que vão acontecer lá no ano que vem. Ele nos disse ali nos bastidores, a gente também vai reproduzir, que ele nos disse que hoje o MDB trabalha essa pré-candidatura, essa viabilidade, para ganhar força a partir de agora com ele, o doutor Paulo Márcio. Porém, outros amigos do PSD de dado já estão declarando esse apoio ao pré-candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai escutar agora ele, o deputado estadual Henrique Pires, falando justamente sobre isso, sobre como é que está esse andamento MDB e PSD na prefeitura de Terezinha. Isso é um direito que o PMDB tem. Nós somos um partido histórico em todo o país, já governamos esse Estado por várias vezes. Esse debate interno nosso é um debate salutar. Então, não é questão de demora. O que ocorre é que existem colegas deputadas estaduais que já estão com o nosso colega Fábio Novo, outros que estão aguardando ainda uma decisão da cúpula do partido e a minoria hoje que defende uma candidatura própria. O deputado João Márcio disse que não adianta colocar, então, pré-candidatura majoritária própria sem apoio. Esse apoio estava se referindo ao PSD. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não. Eles sem apoio porque existe um sentimento no partido hoje que prefere, um sentimento majoritário, que prefere sair já no primeiro turno com o deputado do Fábio Novo. Então, você prejudica aquele. Se a maioria quer, num sentido, eu repito, eu ainda estou aguardando o posicionamento do presidente estadual, que é o senador Marcelo Castro. Então, se a maioria está num sentido e uma minoria está em outro, o que deve prevalecer é o que a maioria quer numa democracia. Douglas, essa pergunta foi feita justamente pelo quê? Ano passado, a gente viu a União Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, e o vice-governador agora, então, o vice-governador Temisto Xfili do MDB, que foi, então, algo sacramentado e que deu certo. Tão tal que hoje eles estão no poder executivo estadual. A gente justamente perguntou isso para ele, porque se essa demora para apoiar o deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato do PT, poderia acabar rachando essa indicação do próprio MDB nessa vice-candidatura, nessa candidatura à vice-prefeitura para o ano que vem. Ele, então, nos disse que isso não é verdade, que o partido está conversando com esses demais aliados para que possam realmente, como eu falei, impulsionar o partido para o ano que vem. Porém, ele nos disse que até o momento há esse passo a passo, há esse passo a passo que a gente sabe, Douglas, que só apenas a partir de março do ano que vem, vamos ver se realmente o nome de Paulo Márcio vai ser mesmo colocado à disposição como candidato à prefeitura de Teresina. Além do mais, Douglas, na ocasião a gente perguntou justamente sobre ele, sobre o vereador Zé Nito, que é, então, o presidente do Diretório Municipal do MDB aqui em Teresina, se ele poderia, sim, ser o candidato à vice de Fábio Novo no ano que vem, no lugar, então, do doutor Paulo Márcio. Ezequiel, agora aí, a gente discutiu isso aqui na Política do Dia, e o João está aqui, vai participar do papo do cafezinho daqui a pouco, que é o seguinte, como e quando isso vai ser decidido? Porque nós temos, primeiro, alguns parlamentares que lá atrás, quando ainda estavam decidindo quem seria o pré-candidato do PT, aquela disputa, essas lideranças do MDB já declararam, naquela época, apoio a Fábio Novo. E continuam, de lá até aqui. Exemplo, deputado estadual Ana Paula, deputado estadual Doutor Helio Oliveira, que também é do MDB, deputado estadual Carlos Augusto, deputado estadual João Márcio, entendeu? Então, esse é a questão lá, desde o início. Agora, deputado estadual Henrique Pires, que retirou a pré-candidatura dele. Então, realmente, se a gente for contar, em termos de liderança, a maioria defende a coligação, digamos, não é nem, falei, mas é, esse apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. A questão é a seguinte, temista Clis Filho, vice-governador do Piauí, é que detém o comando, de fato, da executiva municipal, que é exercida, o comando é exercido de direito, pelo vereador Zenito. Mas vai ter aí, Ezequiel, se realmente, porque a informação que eu soube, eu já disse, que é a seguinte, as pesquisas estão sendo feitas pelo MDB, pelo vice-governador, enfim, se o doutor Paulo Márcio, nas pesquisas, ele sempre tem uma boa avaliação nas pesquisas qualitativas, sempre tem uma boa avaliação. Então, nas pesquisas quantitativas, se ele atingir dois dígitos, essa pré-candidatura será mantida. Então, eu fico imaginando, eu não tive acesso aos resultados, mas fico imaginando que, para o vereador Zenito dizer o que disse, deve ter respaldo em algum resultado, em algo concreto, palpável. Mas essa aqui não vai ser fácil, convencer todo mundo, por exemplo, a deixar de apoiar, quem já declarou apoio, a Fábio Novo, para voltar ao MDB e concentrar todo mundo na pré-candidatura de Paulo Márcio, vai ser difícil. Exatamente. A gente até tinha apurado ali nos bastidores um pequeno quantitativo, uma pequena parcial sobre essa viabilidade, sobre essa disposição do nome do Dr. Paulo Márcio aqui na Prefeitura de Terezinha. Ali nos bastidores, a gente conversou que, entre aspas, 60% da população de Terezinha ainda não conhece o pré-candidato, então, Dr. Paulo Márcio. E os 10%, outros 10% ali que conhecia, já somavam, então, uma quantitativa até que suficiente, que poderia pontuar entre 2% a 3% entre os demais candidatos aqui nessa disputa. Então, a gente fica aguardando, né, esse andamento do MDB de como é que vai ser isso. Se vai continuar mesmo, até o final do ano agora, ou se já possa esse anúncio de apoio a Fábio Novo no ano que vem, depois, então, do recesso parlamentar. Mas, a gente, como volta a pontuar, o próprio deputado João Márcio informou que, sem apoio, não teria como o MDB colocar-se à disposição para disputar essa Prefeitura de Terezinha. O principal parceiro do MDB seria qual? O PSD. Porém, o PSD, nos bastidores, já é dado como sacramentado, que também vai apoiar o pré-candidato Fábio Novo.